Leia com calma e faça uma reflexão. Quanta mentira! Quanta mente doentia, palaciana, envolvendo o nome de pessoas. Quanta irresponsabilidade! Cada um, homem e mulher, mulher e homem, é o que é em função do seu esforço, dedicação e estudo. Quero com esse vídeo mostrar a fragilidade mental do ser humano, que inventa grandes bobagens. Essa fragilidade em estágio mais avançado gera o garoto que matou 20 crianças nos Estados Unidos. Quero com isso! Quero com isso!